Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui Kei, falegudu E no vídeo de hoje vocês vão ver que eu vou falar um pouco sobre ferramentas Que foram desabilitadas assim como o PokeVision E algumas pessoas estão tentando criar ferramentas como o PokeRadar Como o SkyPlayGad Que elas não funcionam porque são ferramentas de terceiros E isso é contra o contrato dos termos de usuário de Pokémon GO Então eu estou testando aqui algumas ferramentas Principalmente essa daqui que está mostrando os Pokémons em Curitiba Mas ela não funciona, eu estou exatamente no mesmo lugar aqui que esse Magmar Para quem está em dúvida aí A rua seria acima da Rua Itupava Na Rua Coronel alguma coisa Que está descrito aqui Eu sei que eu estou na rua certa, Conselheiro Carrão Com o Conselheiro Carrão Estou bem no meio da quadra como vocês estão vendo aí no mapa Só que infelizmente estou aqui No emulador Eu vou falar depois um pouco sobre o emulador Sobre as críticas que o pessoal que joga no emulador tem recebido Sobre também pessoas do Brasil Emulador versus emulador Que o pessoal elogia a atitude de deixar um Pokémon fraco etc Lembrando que ginásio galera É o de menos que vocês tem que se preocupar Porque vocês estão level baixo Se preocupem em completar a Pokédex de vocês Em pegar o máximo de Pokémon que vocês conseguem E se divertir Porém eu vi que muita gente está chorando aí Quem joga de emulador Principalmente eu etc Que a galera está reclamando muito A toa Tá Mas Esse vídeo mostra a falar da ferramenta que infelizmente Não funciona Então o que que acontece Essas ferramentas não funcionam Elas são proibidas E elas foram bloqueadas Assim como O único site que eu vi Que funcionava de fato Que era o PokéVisio Inclusive No vídeo que eu tenho lá Demonstrando que o PokéVisio funciona Que ele encontrava exatamente o local do Pokémon E você ia Com Ia lá com o seu emulador Ou com o seu GPS fake etc E ele realmente funcionava Era uma coisa muito legal Muito bacana De se ver Mas Nesse momento aqui Infelizmente ele acaba não Funcionando mais Tá Então é uma Não sei Uma fatalidade O PokéVisio não funcionar Mas Ele Tinha sido oficial A Niantic que estava ajudando O Pokémon também O pessoal da Pokémon GO Estava ajudando o PokéVisio A funcionar Mas agora aí Infelizmente Já era Tipo Tá bloqueado Por tempo Indeterminado Tá Então aquele meu vídeo que eu fiz Que tem mais de 15 mil visualizações Eu peço desculpa E deixei um anúncio nele Por isso que eu estou fazendo Esse vídeo aqui Nesse momento Certo Aqui ele falou Que o Que foi aberto uma carta Do John Hank Da Niantic Que é onde ele fala Para o pessoal do PokéVisio Né Que Eles ajudaram e tudo mais E eles tiveram Problemas Né Com Essa questão Né Do Do PokéVisio Etc E eles estão tentando aqui Fazer com que os amigos Etc Etc Então eles mandaram aqui Alguma coisa lá Para o pessoal habilitar de novo O PokéVisio Para ficar funcional Eu vou deixar essa carta aqui Depois vocês dão uma lida nela Se vocês quiserem Mas eles querem habilitar Aí O pessoal da Niantic Que não quer E etc Então está aí Uma pequena discussão Aí Certo Mas isso faz parte Entendeu É uma questão de fã O E o próprio John Hank Já falou que não Vai liberar mais Né E qualquer ferramenta De terceiro Seja esse PokéRadar Seja esse SkyPlag Que tem a interferência direta Que não seja tipo Um Waze Eu entendi esse PokéRadar Como se fosse um Waze Onde Fãs Mostram Ah tem Pokémon aqui Só que até agora Eu não vi funcionar Entendeu Acredito que só funcionou Na parte De ir ali Para o passeio público Na sorte Também Eu vou aqui de volta Para o passeio público Onde teria O Psyder E o Mad Carp Aqui Sendo lurado Próximo aqui Desse local Aqui onde eu estou agora Que vocês estão vendo aí Na tela do jogo Mas Eles meio que demoram Assim Então Quando era no PokéVision Você ia lá Teleportava Cara Saia em cima O Pokémon Já aparecia Era uma coisa linda De se ver Vocês podem ver Em outros gameplays Que eu tenho aí No meu canal Certo Então assim Sobre o emulador Tem gente que vai jogar De emulador Para mim é muito mais prático Chegar aqui Fazer isso daqui Do que ir lá Agora são meia noite Ah mas por que você não vai lá de dia Cara de dia eu trabalho Então eu tenho minhas responsabilidades Eu não estou atrapalhando O jogo de ninguém Coletando aqui ou não É Sobre farmar Nos É Nos ginásios Eu farmo Pego meu ouro E depois saio Não fico lá Roubando e não roubando O ginásio não dá Nenhum benefício Não dá prêmio A única vantagem De você ter o ginásio É de você conseguir o ouro Dez por cada ginásio Isso eu expliquei Em um outro vídeo Também Certo Então assim Quem está reclamando Geralmente é aquele jogador Que quer jogar hardcore Que quer ser o bonzão Que quer ser o fortão E ele acha desleal Porque quem está jogando Para se divertir E está lá conseguindo Seus bichinhos virtual Não está aí Ficando de mimimi Perdendo tempo Xingando em rede social Quem usa GPS fake Eu também fiquei frustrado Eu acho um absurdo O cara ter um Um pokémon no ginásio Que nem eu vou mostrar aqui Do time vermelho Vamos ver aqui Estão vendo Ó 2243 Um Dragonair Leandro Léo 1996 Level 22 Sendo que lançou Há 4 dias O cara com o Dragonair 2243 Se eu quiser derrubar ele ali Eu vou lá e tento E gasto 3, 4 batalhas Certo Mas fazer o que? Porém outros pokémons Aí Afora É questão de farmar Ah qual que é a diferença De quem farma andando Do que quem farma em casa Cara o tempo gasto Vai ser o mesmo Só a locomoção E a questão de facilidade É um pouco melhor Para conseguir catar Os itens galera Sim Mas eu Catei bastante item Hoje eu fui jogando E deixei no 4G E vim com o ônibus Sim O ônibus andou em 5km Da minha ida de casa Para o trabalho E do trabalho Para a minha casa Para a minha residência Eu tenho bastante Pokestops Inclusive até Eu recomendo vocês aí A sempre jogarem Alguns itens fora Porque cara Eu pego muito item E meu foco aqui É juntar Great Ball E Ultra Ball Até Pokébola Eu jogo bastante Pokébola fora Ah mas você é babaca Que você fica fazendo isso Cara Não dê o item para mim Me dá XP Entendeu Eu não ligo Ah mas se você Tomar ban De novo Gente Eu falei Eu não ligo O jogo Para mim Virou um jogo De farm Certo Onde você tem que ficar Farmando 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 Eu infelizmente Não gostei Da mecânica Já encontrei Alguns críticos De Pokémon GO Com referência a isso E também Essa questão aí Por diversão É legal Ah você vai achar Os Pokémon Você vai sair correndo Você vai sair andando Você vai farmar um pouco Aqui e ali Nos Pokestops Porque eu não vou gastar dinheiro De verdade Num jogo assim Tem gente que está gastando E minha dica é Para que você invista Na mochila Tá É para que você invista Na mochila E também Na questão de aumentar Os itens Certo Como assim Cara Invista nisso daqui Bag upgrade E Pokémon storage Upgrade Tem gente aí Que vai gastar uns 300 E vai pegar 14.500 Pokécoins Sim Você vai usar muito espaço Na storage E muito espaço Na bag Então esses dois aqui São os mais importantes Depois que você Atualizou tudo Aí você começa a investir Sei lá No Egg Incubator E se você quiser Upar e farmar rápido Cara Lucky Egg Sério E também Para não ter perigo Você pode sim Comprar aí O pacote De Lurimodules Porque o incenso Eu não senti diferença Eu fiz vários testes E no Lurimodules Além de você ajudar Outras pessoas Você pode colocar Aqui por exemplo No passeio público Ou em um lugar Que tem 4 Luris Aí em Curitiba Que eu estou jogando Em Curitiba Ou se você está jogando De um outro local Outro lugar Fica aí minha dica Para você estar Jogando É E deixando sempre Onde tem 4 E você fica parado Ali os Pokémon Ficam vindo E etc Mas é coisa de ver Cara Se você quer andar Tudo bem Cada um vai adaptar Seu estilo de jogo Da melhor maneira possível Se existe um emulador Então Que o Pokémon GO Vai lá Que o pessoal Da Niante Que vai lá E tipo Sei lá Faça igual Fez com o Poké Vision Bloqueie A venda do emulador Dei um jeito De De cancelar Quem está fornecendo O emulador Não as pessoas que usam É que nem assim Eu aposto que muita gente Que está falando E está xingando Sobre cheater Sobre hacker Sobre qual é a graça São as mesmas pessoas Que tem Não justificando São as mesmas pessoas Que tem Windows Pirata No seu computador Ou pelo menos Já deve ter usado Windows Pirata Alguma vez Se você nunca usou Windows Pirata Parabéns Você é o diferente Ok Te respeito Entendeu Não é uma crítica Hardcore Mas Cara Se você não comprou O teu Windows Porra Dá na mesa Ah mas o jogo Já é de graça E não sei o que E etc E vocês estão usando Emulador Para não ir nos locais E mimimi Cara Joga o que Uma meia hora Disso daqui Tem gente aí Que dá na mesa Perde tempo Fica acordado Até a madrugada De novo Não estou justificando Estou apenas Mostrando aqui Tanto você Que saiu no mundo real Para capturar Pokémon Aquela pessoa Que ficou em casa Perdendo tempo Dá na mesma Cara O cara perdeu o tempo Também Entendeu A única diferença É que estou aqui Que nem um idiota Clicando Arrastando Em vez de eu estar lá Correndo para um lado Para o outro Para um lado Para o outro Entendeu Estou perdendo tempo Do mesmo jeito E Pessoas Usa Fortes Tem em todos os times Certo Então Isso não é uma questão Para ficar Essa choradeira Esse esposo Quer denuncia? Vai lá e denuncia Se você acha que vai dar certo Beleza Se você acha que não vai dar certo Ok Mas Você não vai acabar Deu bug Aqui E se você tiver afim De baixar o emulador O que você vai fazer? Você vai simplesmente Digitar aqui no Google NOX Pokémon GO Opa Pokémon GO E vai clicar no primeiro link Que aparecer Para baixar o programa Galera É esse Experience Pokémon GO PC Blá 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 Certo? Você vai simplesmente Colocar aqui Para Pokémon GO Já foi desenvolvido Para o Mac Antes não tinha Essa parte Desenvolvido o jogo Para o Mac Olha só que interessante Que hardcore isso Depois você segue os passos Aqui O próximo passo seria Baixar aqui a APK Então você tem Esse primeiro link Tem outro link Aqui é só você descer Um pouco aqui E daí já era Você instalar o programa Que tem 355 MB E também eles tem Um vídeo tutorial E um text tutorial Aqui você escolhe Como que você vai fazer O próximo passo É jogar e ser feliz Certo? Ou seja Os caras desenvolveram Um emulador Para Android Onde você pode jogar Vários jogos do Android Se você aí Tem um Windows Phone Tente instalar o NOX No seu Windows Phone Certo? Então é isso galera É... Antes de mais nada Essas ferramentas Que não são oficiais Serão bloqueadas Assim como o PokeVision foi E algumas Que nem essa PokeRadar Aqui eu não confio muito Não achei nenhum Pokémon Até agora Eu fico só ali Tentando farmar o Ourinho Para upar meu Storage Mas... E o resto aí É ficar andando De quadro em quadro Capturando aí Caterpie, Widow Alguns Pokémons aí Que eu não teria interesse Porque eu queria Completar minha Pokédex Mas infelizmente Já vi que não Será possível E talvez Como Esse Skyplag Aqui Ele acabou Sendo uma outra alternativa Que eu também Não testei Não sei se vai funcionar Vou aqui agora Para São Paulo Para testar ele Porque em São Paulo Mostra Mas eles dizem Que está desativado Então acredito Que até em São Paulo Não está Funcional Mas agora Já fechou meu jogo Então isso daqui Vai ficar para outro dia E outro momento E outra hora Vamos fechar aqui também Então assim Se você tem interesse Nós estamos vendendo Camisetas Se você já tem Um time Já escolheu E deseja comprar As camisetas De Pokémon GO Do time Valor Stickt E Mystic Azul, vermelho E amarelo O que você prefere fazer Olha cara Essa camiseta aqui Ela tem um pano 100% É algodão E ela tem Do tamanho P ao GG Geralmente as pessoas Têm problema Para encontrar Camisetas dos seus tamanhos E essas são as estampas Essas imagens São meramente Ilustrativas Certo Você vai fazer o que? Você vai lá No facebook.com Barra Canal Arena Nerd Ou clica aí No link abaixo Para mandar uma mensagem Para eles Certo? Você vai lá clicar Ou ouvindo o canal Do Gudo Oficial Que vocês estão vendendo Camisetas de Pokémon GO Eu gostaria de comprar Uma camiseta Porque eu sou de Curitiba E o frete é de graça Para Curitiba E nós vendemos Para todo o Brasil Galera Então faça o pedido Vai ser feito o cálculo Do frete para a sua cidade E ali alinha O tipo de pagamento Cartão de crédito Seja no boleto Seja transferência bancária Ou à vista No cash Na hora de entregar Para Curitiba Ok? Lembrando Curitiba é entrega Em mãos Certo? E se você Tiver interesse Em outras camisetas O que vocês vão fazer? Vocês vão entrar lá No www. Canal Arena Espera aí Que bugou Meu teclado aqui . Canal Arena Nerd Store .com .br Eu acho que eu devo ter digitado certo Vamos ver Canal Arena Nerd Nerd Store Eita mano Acho que eu digitei alguma coisa errada Arena Arena Nerd Store .com .br Acho que era isso Arena Nerd Store .com Ou eu estou digitando alguma coisa errada Mas enfim Vou procurar aqui no O meu negócio está bugado Arena Nerd Store Vamos ver se ele acha por aqui Certo? Contato da Arena Nerd Store .com Ah Bom Infelizmente agora que eu estou tendo problema com o Apache Estou Mas simplesmente vai ter mais camisetas no site Arena Nerd Store .com .br Certo? Talvez meu navegador tenha bugado Faz tempo que eu estou com ele aberto E meu Google Chrome Infelizmente Está dando vários problemas Para Né Abrir alguma coisa Porque vocês veem aqui que eu já tinha Utilizado antes O link Ele estava funcionando normalmente Vamos ver aqui se outro concorrente Opa Outro concorrente Está funcionando Aqui o contato Deu problema Vamos ver aqui O HQ também está com problema Infelizmente eu não estou conseguindo navegar Certo? Ou está em manutenção Mas eu irei reportar aqui para o pessoal Que não está funcionando no momento que eu gravei o vídeo Oh Que falha Mas lá teria mais camisetas Por isso que é interessante vocês estarem mandando mensagem No Arena Nerd Aqui no Facebook Certo? Facebook.com Barra Canal Arena Nerd E também não esqueça de ir lá No Facebook.com Barra Gudo Oficial E curtir a página para seguir meus vídeos Porque eu posto muita coisa pelo Facebook Galera Também Se você viu esse vídeo em outro lugar Vá lá no youtube.com Barra Gudo Oficial E se inscreva Porque Assim como esse vídeo Outros vídeos vão É Ser divulgado no meu canal E tem playlist ali De outros De outros jogos No caso Tem de Legend Online Tem de League of Legends Tem de Dot Tem outras playlists aqui Que podem ser Interessantes para vocês Além é claro de Truthsaber Meu vlog Um pouco de Clash of Clans Certo? Então tem vídeos para todos os gostos E todos os jogos Quer dizer Alguns jogos E alguns gostos Certo? Obrigado Até o próximo vídeo Não se esqueça De deixar aquele like maroto E de também Compartilhar esse vídeo Para ajudar as outras pessoas A entenderem um pouco mais Sobre o emulador Sobre as ferramentas Do Poké Video Que não estão mais Habilitadas E que A Neandki Estará bloqueando Ferramentas de terceiros Que interfiram Indireto Ou diretamente No game Certo? E agora Fui Ufa Que vídeo grande hein?